Me dá esse CD, minha garota! Eu sei tudo o que tem gravado aí, o Felipe me encontrou. Você pode até saber o que tá gravado aqui, mas o Gustavo nunca vai saber. Você pode destruir esse CD, mas eu vou falar tudo pro Gustavo, tudo tá gravado aí. O que? Tem provas? Você acha que o Gustavo vai acreditar em quem? Em mim ou em você? Querida, depois do show de bondade que eu dei no julgamento em Catraca, o Gustavo vai acreditar em mim, idiota. Me dá esse CD, Natasha. Você quer esse CD? Você vai pegar o lixo. Você acha que eu tenho medo de lixo, garota? Meu pai é gari e eu trabalho com reciclagem. Esqueceu? Agora a gente vai ver. E quem o Gustavo vai acreditar em sua cidade? Vai se ver! Caramba! Eu vou te soltar! Eu vou te soltar, mas tem que ficar sabendo que o Gustavo vai ouvir tudo o que tem nesse CD. E essa falsa passagem de uma moça vai desabar, entendeu? Eu estou aqui! Eu estou aqui! Para! O que tá acontecendo aqui? Separa! 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 O que tá acontecendo aqui, gente? Sai ridículo, eu pego um CD vermelho aqui. Como? Você nem tava no meu carro? Ah não, essa maluca quebrou o vidro do meu carro. Você também é meu? Eu tenho todo direito! Então eu vou chamar a polícia e você explica seus direitos pra eles, tá bom? Passa, idiota! Letícia, você tá ligada, Letícia? Tô ótima, tô ótima! Acho que eu quero na minha vida, na minha vida eu ouvir esse CD. Vou, vou pro Giga me lavar e depois eu vou pra casa, tá? Então eu tenho boa sorte. Obrigada, Felipe. Obrigada, valeu. Você tem sido um amigão, tá? Eu nunca vou esquecer. Eu quero preciso ir. Agora a gente vai ouvir o que tem nesse CD. Cara, que loucura essa história, Letícia. Você já reparou que depois que a Letícia saiu do nosso caminho, tudo começou a dar certo? Pode querer. Letícia era pedra no nosso sapato. Mas você achou que essa pedra tava bem longe. Ela caiu em todas as nossas armações, que nem uma bocó. Não, não, nem em todas. Teria umas aí que tiram o sangue pela colata, né? Não, não, só aquele colata que espalhei de que o Gustavo tinha trazado com a limita verde. É, e o lance do doping? É, só foi de dois se juntarem, Mário. Letícia, o que você tá fazendo aqui? Cara, você não tá vendo que a gente tá ocupado? Vai embora! Tome, sai fora! Só quero que você escute esse CD, Gustavo. CD? É, o CD que tava com o Felipe. O Catraca falou pra você escutar. Tá saída do julgamento, lembra? Nele, a sua namoradinha aí? Conta todas as armações que ela e o Catraca fizeram pra separar a gente. Eu não sou um pouco assim. Como é que é? Escuta esse CD. Depois eu passo aqui pra ver o que você achou. Escuta, tá? Gustavo, em nome da nossa amizade, do nosso amor, de tudo que a gente viveu junto, Gustavo, deixa esse CD pra lá, isso não tem mais importância. Não, 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 se não tem mais importância, qual o problema de ouvir? O problema é que aí só tem coisa do passado, Gustavo, o passado ficou pra trás. Não importa mais, Gustavo, o importante é que eu mudei. Peraí, peraí, peraí. Não é de hoje que esse CD te perturba. Outro dia mesmo chegou um CD parecido com esse e você tomou ele da minha mão, lembra? Eu lembro, eu lembro, mas é que eu achei que esse CD fosse alguma coisa de fã louca. Gustavo. Você achava que era esse aqui? Tá, Gustavo, tá, eu achei que era esse, mas olha só, vamos esquecer esse CD, você ainda não tem mais importância, eu falo. Não, Natacha, eu vou ouvir o CD, sim. O Catrata, você já reparou que depois que a Letícia saiu do nosso caminho, tudo começou a dar certo? Pode querer me tirar a pedra no nosso sapato, mas você chutou essa pedra pra bem longe. Ela caiu em todas as nossas armações, que nem uma bocó.